Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil-Venezuela é plena, é plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem votar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração esteja plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, constituindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combate o narcotráfico em toda a nossa fronteira. para a gente combate o narcotráfico em toda a nossa fronteira.